meu bichinho, hoje tu vai conhecer a boca murcha enrugada eu vou conhecer, é? vai eu já sei, é, é, a boca da minha sogra é não? tu vai botar a manhinha no meio é não? não é? eu acho que não que boca é essa que é murcha enrugada? isso quer dizer que ela é mola, mola a boca? não não? ela é murcha enrugada vai dizer que meu bichinho, ninguém nunca apresentou pra tu a boca murcha enrugada nunca, nunca mas essa boca ela tem dois b's? tem sim tem dois b's, né? e já adiantando essa boca, ela não morde essa boca não tem dente entendeu? não precisa meu bichinho ficar com cara de assustado entendeu? tem que ficar assim, né? aham, lógico é sorrindo, né? lógico, porque eu falo pra você quem ganhar eu falo presente, né? porque aí é um presente desse ah, é um presente quem ganhar um presente desse eu falo pra você não vai se arrepender e vai amar aí vem embrulhada, é? vem bem embrulhadinha é? a bichinha tá murcha, né? a boca tá é o nome dela aí tu quer aí tu vai me dar ela pra quê? é pra me fazer o que com ela? ó você é abestalhado, viu? você é abestalhado o caba faz o que com esse presente, hein? é a boca murcha enrugada o caba faz o que com ele? o caba ser abestalhado igual você é perde tanta boca murcha enrugada viu? perde aí é o monte de boca murcha, é? que tem aí pra dar, é? é só uma só abestalhado sim, é só uma é só uma após, tá bom eu vou tomar meu suco, né? aí depois eu vou lá conhecer depois coisa nenhuma é agora é pra já cuida toma o suco